Música Ok, a minha vida é um palco iluminado, como eu falo sempre para o Chico Ancona, meu grande fratello Chico Ancona. Eu cheguei da Itália nos anos 60, onde sempre fiz questão de ouvir, de participar de alguma forma na época, ouvia o Festival de Sanremo e eu tinha uma paixão enorme. Os primeiros anos do Festival de Sanremo começou em 1951 e ali tinha um convento de Caputini, a Brevedere Marítimo, na Calábria, que eu sou de lá, e eu cantava nesse convento de Caputini. Na verdade, a minha vida artística começou exatamente na Calábria, quando eu era muito pequeno. E eu cheguei aqui no Brasil com 12 anos de idade e comecei, de certa forma, na época, os grandes nomes da música eram Ângela Maria, Calvi Peixoto, Dalva de Oliveira, que, aliás, quando eu gravei meu primeiro disco, num selo chamado Som Brasil, que era um selo de Santos, eu fui lançado exatamente num show na Rádio Clube de Santos com Ângela Maria, Calvi Peixoto e também a Dalva de Oliveira. Não é brincadeira, olha que loucura, né? Então, a partir daí, eu gravei um disco, o Nação Brasil, de um compositor chamado Rocco de Paulis. Depois, esse mesmo disco foi lançado pela Copacabana Discos. E eu, como era apaixonado pelo Festival de San Remo, gravei, em 64, uma música chamada Quando Ovedrai, La Mia Ragazza, que foi um grande sucesso na época. Eram as 25 mais e tocava muito. Quando, de repente, você pegava a rádio, você ouvia a música em tudo quanto é rádio E foi uma coisa, assim, fantástica. Aquilo foi, na verdade, o primeiro grande sucesso e que abriu as portas para a televisão aqui no Brasil. Aí, surgiu a Jovem Guarda. A Jovem Guarda também foi um momento único, que ninguém sabia o que, na verdade, poderia acontecer. E foi uma coisa, assim, despretensiosamente, que aconteceu na TV Record. E foi um sucesso, mas tão grande a Jovem Guarda, que dava 80% de audiência aqui na famosa Rua da Consolação, no famoso Teatro Record. Ou seja, nós entrávamos lá para ensaiar, mas a gente não podia ensaiar, não tinha como ensaiar. Era da seguinte maneira, chegava lá, qual é o tom? E pronto, ia lá, o tom é esse e vamos que vamos. E tem uma coisa muito gozada que aconteceu nessa época. O Roberto Carlos, ele gostava muito de mim, porque meu pai era um grande alfaiate, entendeu? E ele fazia as roupas para mim e o Roberto gostava muito dos paletôs que eu usava, etc. Então, aí surgiu a palavra o italianíssimo. Ele me apresentava como o italianíssimo. E foram várias, várias vezes participando da Jovem Guarda. A gente tinha que ficar, muitas vezes, lá dentro do Teatro Record, porque não dava para sair, porque o público lá fora era uma loucura. Naquela época, chamavam-se macacas de auditório. Era uma festa, na verdade. Mas a gente se divertia muito. Não se ganhava dinheiro, por incrível que pareça. Mas eram momentos assim que quem viveu, viveu. E só mesmo quem viveu esses anos 60 é que vai lembrar e tem um legado que deixou nessa situação.